Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Marcelo I Love Floripa Eu estou aqui no bairro de Barreiros Hoje está um dia muito chuvoso, essa semana está toda assim Já tem lugares aí que tem muito alegamento Vocês devem estar vendo aí pelos noticiários Então, aqui a minha dica, que eu sempre falo aqui nos meus vídeos para vocês Eu estou aqui num bairro bem alto Quando eu também vim morar em Floripa, eu não sabia dessas enchentes, dos lugares perigosos Tanto que eu fui morar em lugar que, quando eu cheguei, a água estava na janela Eu perdi tudo também Foi só uma vez e pronto, depois daquela, nunca mais Então, eu deixo aqui avisado para vocês Esse bairro aqui Como já tem até muitos inscritos também que já estão morando aqui Me encontram aqui na rua Tem inscrito aqui que é bem do lado, que é bem vizinho meu Falando assim, ninguém acredita Mas é verdade, vieram de longe, de muito longe E deram certo E vieram para esse bairro aqui que eu sempre falo Tem outros bairros também Que não tem problema de você sair e ficar preocupado Aqui eu estou em Barreiros É um excelente bairro, ele tem muitas subidas, muitas descidas Então, independente do local onde você escolher para morar em São José, Santa Catarina Ou Florianópolis, ou Palhoça, ou Iguaçu, enfim Na grande Florianópolis Tem aí, ó, esse bairro Barreiros Quando tem chuva, assim, a gente nem sabe quando vem Porque estava mais de duas semanas sem chover Com sol direto, estava até quente E de repente, vem essa frente fria aí Com ciclone, vento, frio, chuva Vê esse pacotão aí completo Eu acredito Como a gente já está em agosto, né Seja assim A despedida do inverno Se essa chuva aí melhorar Vem o sol Já vai ter um dia mais, assim Com temperatura mais amena Nessa época de agosto Bem que no meio de junho A gente não teve muito inverno, né Junho, julho Teve dias aí Que até Estava muito quente Quase 30 graus E de repente despenca a temperatura Então, para você que está vindo morar aí Na grande Florianópolis O clima aqui É assim, gente Aí passa quase uma semana chovendo Depois fica dois, três dias de sol Para você que tem família Que tem Família grande Que tem filhos, né E quer um lugar assim Mais seguro para morar Para você Estar com a cabeça tranquila Aí quando estiver no seu trabalho Aqui é o bairro Barreiros Procura aí no bairro Barreiros Tem um link aí Do site da imobiliária Que eu deixo sempre na descrição do vídeo Você clica ali Busca no site Ou qualquer outro Outra imobiliária Qualquer outro site também Fica aí a dica Do Barreiros Estreito De preferência Em lugares altos Ou coloca aqui no comentário Que bairro que você está indo morar Aqui em Floripa Ou São José Coloca no comentário Que aí eu respondo você Assim que possível Passa a sua pergunta Ali no comentário Que eu respondo E para você que é novo Deixa seu like aí E se inscreva no canal Ative o sininho Porque eu vou estar postando aqui Vídeos da Por onde eu for Da Grande Florianópolis Como está bem difícil De sair nas ruas Eu sempre estou postando Vídeos aí De aluguéis Vídeos ao vivo Então fique atento Quem sabe pode ser Essa sua oportunidade De Ter o seu imóvel Tá bom gente? Então forte abraço Para você É assim que está o dia hoje Em Floripa Hoje 10 de agosto De 2022 Tempo bem fechado Amanheceu assim Está a noite toda Nessa chuva E vento forte E muito frio Então forte abraço E até o próximo vídeo Valeu